O novo Adzontino, seguindo adiante com as suas atividades dentro do seu planejamento já para a próxima temporada, vem aí se movimentando no mercado e buscando reforços para a sua equipe, reforços esses que estão sendo muito bem pensados, muito bem analisados por todo o grupo da gestão do clube e sendo feito de forma pontual. Dentre essas contratações já trouxemos o goleiro Jorge, o lateral esquerdo Roberto, além da renovação com o zagueiro Lígia. O novo Adzontino promete ao seu torcedor uma equipe forte, uma equipe competitiva para a próxima temporada. Com certeza o novo Adzontino, dentro daquilo que já conquistou no futebol, vai buscar crescer ainda mais dentro do cenário não só estadual como também nacional. Nosso torcedor pode estar aí esperançoso quanto às novidades do clube. Dentro do seu planejamento, é claro, a nossa nova comissão técnica com o treinador Eduardo Batista, juntamente com o seu auxiliar Anderson Batatais, são pessoas que dispensam comentário, profissionais de uma credibilidade, de um renome, que vão contribuir sem dúvida de forma significativa na montagem e na renovação desse elenco do novo Adzontino. Adzontino